Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma série aqui no canal, vou jogar Journey to the Savage Planet, que é um jogo de 505 games, quero já agradecer a oportunidade, e isto foi tirado da stream, eu vou estar a fazer streams na Twitch, todas as streams que eu vou fazer vai começar a ser tudo na Twitch, vão lá a 3MAF, os links estão aí na descrição, deem follow para estarem sempre atualizados dos streams, e eu vou estar a jogar este cooperativo com um amigo meu que é o Grey, por isso divirtam-se como nós nos divertimos, bora. Já devias ter este ligado para mostrar aqui a animaçõzinha. Já liguei, já liguei, já liguei. Ah, já liguei. Ah, também a animação não é nada de especial. Estás deitado a fazer o que, mano? Como assim eu estou deitado, meu? Eu ainda nem cheguei, bó. Agora é que chegaste, mas estavas deitado. Agora é que cheguei. É ali naquela televisão. O que? Olha aqui. E eu estou animado de... Hahahaha, pois te vai dar essa merda. Reloante Javelin. Isto é a nossa nave, não é? Ah, parece que... 3D printer. Foda-se, ninguém precisa de tutorial, não é? Cafeteria, é isso? Onde é que tu estás? Já carregaste... Ah, tu descheste. Tu descheste. Deschim. Estou aqui, mano. Mas é bom. Atrás de ti. Ah. Eu passo por ti. Ah, não. Estavas aonde? Estava aqui, gostava da esquerda. Tu não viesse assim, nessa volta. Cais mesmo. Que graças. Cigar! Quea que isto é? Está um teleporte? O que? Ah, ok. Acabou um computador. Um computador? Ah, está aqui. Usa o computador. E a comunicação. Percebes isto? Looking for love. Olá senhoras e senhores, meu nome é Bill Chuck. Olha, estás à procura daí de um parceiro? Dá aqui o número? É o Tinder de antigamente. Ah, legal! Uma destas fotos é uma foto da tua. Qual delas é? Eu sou um cão, foda-te. New report, ok, esse report. Tu és um gordo, estavas a ocupar o computador todo? Sorry. Acesse o N.A.D. Please explore your partner for assistance. Então, não posso... Já tenho um vídeo. Bem-vindo. Olha outra vez o meu vídeo, foda-se de lixa de boi. De facto o vídeo. Por isso é que não dá. O que é que este gajo quer? Não dá para andar à poada, já não gosta disso. Andai cá para baixo, vamos no teleporte. Espera, estou a ver aqui o vídeo. O vídeo é o mesmo que o vídeo. Mas ainda não vi... Ah, está bem. Isto é uma mais estúpida. Oh, de sério que eu não posso... Quer dizer, por aí és o dono da sala não posso ter as minhas definições. Ah, estou aí como é que eu mexo na sensibilidade e o caráza. Também não sei, eu disse isso mas não sei. Oh, isto é slab. Foda-se. Não digas-me coisa dessas. O que? Ok, vou ter que jogar assim. Bem-vindo hoje. Oh! Eu tenho uma garrafa... Oh! Eu tenho uma garrafa... Eu tenho um slab. Eu tenho um slab. Eu tenho um slab. Eu tenho uma garrafa na mão. Para que estás-me ali a tirar a vida mano. Sério? E a... E o que é isto? Como é que tu dás o slab... O... 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 O slab. Estás-me ativ... Olha só tenho um tracinho de vida mano. Matas-me já. Olha aqui. Está aqui qualquer coisa. De cagar aí ao fundo. Eu nem estou a ver nada mano. Oh, mas parece que nem eu sintes. What? Ah sim, já aparece. Olha. Isto é para mandar cenas. Estes são bolas de neve, não? Não, não. É estas latas. Anda cá a buscar. Ou é granadas. Usei-te para traitar a missão e objetivos. Já vieste aqui atrás. Eu tenho um scanner. Sim. Isto é tipo... Então. O botão não funciona. Eita. Estás embaixo das latas. Que é que aconteceu? Que é que aconteceu? É que ela me dá para eu. Eu estou com este morto. Ele te dá um beso. Olha aí mano. Estou mesmo a morrer. Está quieto. Está a entrar a agir com gosto. A cada zona. Ainda é tão demais. Acho que já bugaste desta merda. Não é por nada. É eu? Por que é? Porque é... Acho que é para ir para lá para cima. Para onde eu estava a ir. Não é em cima da máquina. É em cima da máquina. É em cima da máquina. Olha aí o objetivo. Encantado de Javelin for damage. Pois. E temos que escanear os problemas. Era lá em cima. Manel. Ah não. Isto está aqui a pingar cena. Não tem nada problema mesmo. Já está aqui. Está deixando. É mal que não siga ouvir o que ela diz. Anda. Onde é que tu faz? É que está bom. Estou aqui a dar scan aqui. Por causa de ti. Espera aí que eu vou aumentar o áudio dela. Literalmente. Falou. Eu não posso. Não consigo. Nem saí do jogo. Nem o caraças. Não dá para fazer nada. Ficas aqui comigo preso. É por aqui? Será que não é por aqui? Mas por aqui. É aqui. Oi. Ia baixar. É no seu. Ainda sendo normal. Não. O seu pessoal. Dá para escanear aí. Iara. Como é que o painel veio aqui tipo? Fã. Vem por cima. Quero detalhado. Completado. Mas os gráficos e a jogabilidade até está fixe. Ah. Está bem. É só para estes cristais. Está bacana. Dá para escanear. Ia. O que é isto? O que é isto? Pássaros? Sai daí. Pássaros boy. Pássaros boy. Pássaros aí mano. Oh shit. O que é isto? 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 Se clicares no Z aparece uma bolinha branca onde esta. Ela disse para a gente ir imprimir cenas ali na cena 3D. Será que era alguma arma? Não. Não. Eu estou à Vila Bede abaixo. Depois à manhã a gente tem que melhorar estas opções antes de começarmos a streamar. Se quiseres. Se quiseres. Olha ele faz slide. Estás a matar os passarinhos mano. Eu acho que é disposto a matar. Ah ok. Isto eu. Não sei o que é que me aconteceu. Mas deu eu. Deve ter sido eu. Eu matou. Dá-lhe uma chapada. Iiii. Estou todo volado. Olha o cocózinho. Agora é que temos que ir até. 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 A print. Isto é Vila. Ahn. 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 Vós vão. What the fuck. Eles deram um respaw. Aham. Estão-se a cagar todos mano. Os bichinhos. Estão a ir atrás de ti. Mas está que lá ficou vermelho. Está a mostrar. Tu dás-lhe uma pasta eles morrem logo. Andalá vamos. Eles andam bofinhos. Estão cheios de. Ai ai. Estou a ser atacado por um. Bichinho marado. Espera. Estou aqui a apanhar recursos. Marados. Já estou a ir para ai. Oh que cena fixe meu. Esta interface. What the heck. Está bom. Isto tudo deve ter sido inspirado naqueles. Subnautica e afins. Que é a cena da impressora. Não. Mas não tem nada a ver. Olha tu fizeste. Tu fizeste print. E eu fiquei com a pistola. Também. Olha. Isso é bacana. Apesar de que não aparece para mim. Onde é que ela está? A minha apareceu. Se calhar tenho que sair daqui. Se calhar tenho que sair daqui. Se calhar tenho que sair daqui. A minha apareceu-me logo na mão. Portanto assim feito estupido. A procura da porta. E era este teleporte. Eu aqui. Feito parvo. Eu sou mesmo old school. Olha isto parte os cristais. Nice. Isto por matar os gajos. Ganhas. Minérios. Só uma pergunta. Como é que eu tiro a granada da outra mão. Ou tenho que andar sempre com a granada na mão. Também não sei. Pois. Também me está a irritar a puta. Gasta a puta das granadas todas. Agora que eu montrei. Ah. Mas depois precisas delas. Sabes o que é que é isto? Eu acho que isto é comida para estes bichos. Te � noodzunada. Oque. És granada. Ya. Antes de reparar... Meat. Estes bichos são gajos... São de farm. Uma farm binária. Ya. Oi, oi, oi , oi, 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 oi. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Isto estamos muitoифicos, meu! Vamos seguir em frente. Quieto? Tem PVP Tens um fetiche mano Por me dar um vestir marado Eiii o mundo Eiii que cena nice Que coisa louco Era o meu pensamento a morrer Holy shit Holy shit What? Tá veda fixe Tu divertes-te Fizeram isto para as crianças Fizeram isto para os players divertirem-se O que é que será que estas armas fazem? Estas árvores Eia mas isto está a puxar bué Um gajo nem pode ir às configurações O jogo está um bocado mal a optimizar As árvores estão-se a mexer Olha para aquilo Ok aquilo parece a vener A sério Não me digas Não sei Mas pareceu Há de ir aqui para baixo Para ver o que é que tu ganha Ah está aqui uma cena para escanear Um plau Um momento Parece que uma planta que se encarou ao ambiente Você pode usar um grafo aqui Olha collected É tipo escanear a árvore Ah Sabe o que é que isto me faz lembrar? O Beyond Good and Evil Quando tu tiravas fotografias aos animais para colecionar as cenas Ah Find a Alien Alloy Ah Um Alien Alloy Ok já percebi Um metal anil Ah Tenho aqui Ah Um esqueleto Onde é que tu andas? Espera ai Estás ai Eita Estás a 90 metros mano Tenha calma Ah Estou indo para baixo Não não era um Oh coitadinho Em guias Que raio era aquilo Pomos voadores Pomos voadores Isto é tóxico Olha ali um verde Olha ali um verde What the fuck mano E eles deitam-me uma tinta preta Estás a ver porque é que eu disse pomos voadores Povos voadores Isto ou és que está meio assim a morrer por causa da minha neta? Viste que eu sou o bosta O jogo deve estar assim um bocadinho para o mal optimizado Não estar totalmente optimizado A gente amanhã tenta de outra maneira Com mais calma Eat Nós podemos comer Ah Não tens de que Estás a esquecer de escanear as cenas Oh lixo Como é que tu anda? Uma galinha Mano Estás a ver estes pokémonos que aqui estão Mano Acabei de matar uma galinha Que no final explodiu Era uma fucking bomba nuclear Desculpar Chica Deu Da coreia do norte Anda ai para baixo Aqui parece ser uma ilha voadora marada Mas é uma grande montanha Está bem alta Olha, ouviste? Olha lá, ainda dá para fazer procurar-te nas armas, como é que é isto? Como é que a gente volta para a nave? Acho que temos que voltar lá para trás, mas primeiro temos que encontrar este aloe. Não tem fast travel? Oh! Clica no M. No M? Olha isto as missões. Find alien aloe. O M? Sim, o M. É o jornal. Bem, o M para mim vai dar o carácter, o jornal e assim, e aí acho que podemos dar o porquê de asas o M. Ah! É! Me ajuda! Ah! Eu morri. What the fuck, mano? Que é que é estes bichos? Estes bichos são maus. É, não sei. Eu sei que morri. Eu estava no jornal. Eu acho que você vai matá-lo. Oh! Não! Ah! 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 E fazes um tiro ele divide-se. Pronto, se tiveres que estragar a festa. Não viste-o a gritar. Olha para aqui. Olha um veio de carbono aqui, meu. O que está aqui? Nice. Gosto destas cenas. Estamos em cooperativo e o que tu apanhares é para os dois. E vice-versa. Curto-lhe bem isso nos jogos. Tu só ouvi uma pessoa a gritar, mano. Os bichinhos, coitados, eles fazem de nós. Olha ali aquela cena, aquilo é o quê? O que é aquilo, meu? O que? Estás a ouvir o mesmo que eu, não estás? Eu ouvi um gajo aí a fugir-se. Não parece ser pequeno. O panho da Alien Alloy, está a 47 metros aqui para este lado. Estás a meter um boi da vida. O que é que eu vou vir? Olha! Bich! Estás de um puta pé. Não é para aqui, não é para aqui, mano. Plataforma, plataforma, aliás. Ali vamos aos saltos. Mas eu já tenho 4 barras de vida. Isto é mesmo para os dois. Isto é fantástico. Não é para aqui. Não é para aqui. Estás de um monte de pescoço. Eu gostaria de fazer o caso de que o duro em frente é além da sua capacidade atual. Mas não se preocupe. Os católogos têm encontrado uma arma rápida, Olha ai, Craft Improvement na arma, já podemos dar a... Será que vai dar para mim também ou dá ai? Ah, não sei se... isto deve ser diferente, isto supostamente tinha a lógica de ser diferente para qualquer jogador porque nós jogamos todos da mesma maneira. Mas temos que ir ao Javelin para dar print. Ou improve damage. Ah, sim. Temos que ir para a nave. O que? Olha para isto aqui. É para trás ali mano, o objectivo. O que? O mid-vortex mano. Olha isto aqui. Aquilo é para mandares os minions lá para dentro. E eles ficam triturados. O que? Está desculpado. Sim, este jogo é mesmo para rir, supostamente. Acho que completamos o objectivo. Ah, deve ser a escanear alguma coisa além da CBN, reparei. Ai, estou a ser atacado para os polvos. Ah, não é? Onde é que ele está? Olha o gajo, está aí em cima de nós. Não sei. Já foi. Isto é balas infinitas, não é? Ah! Ah! Uh! Parkour boy! Acho que é para voltar. Não, de certeza. Para fazer o upgrade. Não, não. É aqui à frente. É para aí. É 80 metros. O que? O que é isto? Ok, isto é um polo. Isto é... Ah, é. Ah, outro polo. Um negócio. Engraçada as pistolas ali. Sim. Rolas infinitas. O que é isto? 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 O que foi? O que é tudo o que apanhaeste? Só foi uma fruta que era aqui. Outro bloco. Troca. Troca do um para o dois e para o Ai ai ai, já tenho. Isto é cocózinho. Ok, esta a partir da... Toma lá. Toma. Olha, descobrimos uma nova área. Ah, isto está a descobrir-nos as áreas que estamos a vir para um Z e ele marca logo à frente do destino. É uma caverna. Olha aqui isto a dizer... Ah, aquilo deve dizer a nossa nave. Não, está ali um pack a desc... Não, não, está ali um pack a desc... Já des a reparar, carrega lá no Z. Por aqui. Carvan Bay. Olha, estes passarinhos têm um... Têm uma esco... têm uma lâmpada. São diferentes, vês? Estes. Têm uma caverna. Sim. Que ficha. O que é isto? O que é isto faz? Não, e... O que é isto faz? Ok, ok. O que é isto? Ah, bora. Que engraçado. É aqui para cima. Original. Sim. Tens de vir por aqui. Ah. Já fiquei. O que é que aconteceu o meu? Anda, tens de usar o scan. Usa o scan. Usa o scan. Ah. Ok. Sim. Ah, tem que o outro. Agora já não é preciso. Estes que acham Betatron. Wow. Isto pode ser o primeiro exemplo cronical de alien art. Alien art. Alien art. Alien art. Que é para aqui? Opa. Está ali uma cena a brilhar. Mas isto não dá para a gente fazer nada. Isto de certeza que deves ter alguma picareta ou uma merda qualquer assim. Para partir as cenas. Onde é que este é? Ou? Você está no ar. Opa. Andou a solta. Opa. Sim. Opa, onde é que sacaste isto? Opa. Há segredos que nunca devem de ser revelados. Esta tinta preta não me parece grande coisa. É Carbão. 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 O carbono não é carvão. Não é carvão, não é carvão? Pois. É mesmo a cena, foi para onde a gente veio. A cena é que tipo, eu estava até a dizer que tu apanhavas os recursos, era para os dois, afinal não é bem para os dois. Não me apetecia muito ter que andar a matar a bicharada para apanhar este tipo de recurso. Não, não tem dizer que eles veem os grandes. Agora vamos para a nave. Olha, anda ali a ver aquele package primeiro. O package não está perto da nave. Não, está longe. O package é aqui. E aqui é onde tem os polvos todos, onde morreu? Ah, isso deve dizer alguma cena de itens. Rapaz. Está a deitar foguetes, a puta. Queres apanhar tu para... Colton? Estou lá a ver. Por isso, também ganhaste certo? Sim, sim. Agora é uma missão. Retrieve o teu loot. Nosso loot, nice. Pronto, agora vamos ao objetivo principal. Qual? A shameful bury your body. Isto é o teu corpo, Grey? Quando tu morres? Ah, foi. O que é que eu rompei? O que é que diz? Oh, peraí. Dá para fazer alguma coisa com ele? O que? O que é isso? Para enterrar o teu corpo. Sim. Para real? Crafted Jump Traders. Estás a ver? Por isso é que tínhamos que ir ali, que é para depois saltar para cima. Saltar para cima. Oh, meu Deus. Parkour! Agora é que ias de lá para baixo? Ah, o bocado foi quase. Esta vez já foi mais fácil. 20 metros. Ah, isto é o teleporte. Ah, é para lá? Ah, de Javeline? É para... Estás de teleportes todos, que vais ter? Sim. Veja, isto é. Vamos ver aonde? Para o Javeline? Sim. Ah, é pronto. Temos que ir. É para craftar. Puxo. Ok. Items. Weapon. Agora é que dá. Começamos para o Space. Jump, jump. É isso, portanto. Por um single extra damage shot. Tens double jump e tens um dodge. Quero dizer, foi para a arma. Mas não deu. Gear. E também. Ah, e a seguir vamos fazer um... Grip. Um gancho. Backpack. Jump thrusters. Ganhei nesta rupto. E não era, mano. O que? Tu daste a improve damage? Dei. Então tu recebeste o jump thrusters que eu fiz. Pois. Porque eu fiquei assim. Ai. Mas como é que eu recebi isto? Se eu não... Não... Não o fiz. Afinal isto vai para os dois gajos. Então, ou seja. Ah. Então. Os upgrades vão para os dois. Mas o loot não. Não. Bastante. Estúpido ao mesmo tempo. Ai não. Sabes porquê? Não importa se tu apanhas o loot ou não. Porque se... Filhada. Puta aquele gajo a falar. Espera aí. Não importa o loot que tu apanhas. Se sou eu ou tu apanhas. Porque tu chegas ao javelino. E eles ficam com o loot todo no depósito javelino. Yeah. Javelino. Por isso tipo... Yeah. Estamos a lutar para os dois. Mesmo assim. Estamos a dar loot para os dois. Isto é fixe. Por que é que o javelino? O Javelino... Quero-me dar mais um improve para alguma coisa. Para o quê? Supercharge pistol... Acho que não vale a pena. Vou fazer aqui. Ah, dá para flach in? Mais umas baladozinhas. É isso. Está feito. O quê é que achas de terminar nos por aqui hoje? Estou feliz. Estou feliz. Fiquei bem pessoal? Até ao próximo vídeo. Tchau, mam.